E começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil de 2022. Cerca de 3 milhões de famílias foram incluídas no benefício e começam a receber agora em janeiro. O programa substituiu o Bolsa Família e atingiu o recorde de mais de 17 milhões de famílias beneficiadas. E o Auxílio Gás também começa a ser pago nesta terça-feira. 5 milhões de famílias serão contempladas e o investimento do governo federal no Auxílio Gás neste mês será de quase 285 milhões de reais. Cada família beneficiada receberá 52 reais.